Bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Ai, papai do céu! É pessoal, uma paradinha aqui na fazenda Ramalhete, o caminhão está carregado, e aconteceu o imprevisto, a última carreta. A última carreta já vinha rodando, um pouco torta, ela já é um pouco atroncha, besteirinha amanhã, e pedido para ir tocando barco assim mesmo. Aí o que é que acontece? Nós trabalhamos com muito peso, não sei onde foi, estou assumindo agora o serviço. Aí o que é que acontece? O fecho de mola, a ideia de mola quebrou. O primeiro eixo da segunda carreta foi embora, mas já foi comunicado e está vindo aí. O pessoal está vindo aí para dar um jeito aí. A estrada aqui não é boa, também muito buraco. Por mais devagar que você faça, mais força, né? Força. E tem lugar que é assim, ó. Aí vai só para um lado e não tem como. Aí quando eu vim assumir o caminhão, o colega falou, não vai dar para tocar não, porque se tocar ela vai tombar. Aí eu falei para ele, vai descansar e vou aguardar aqui, ver o que é que vai fazer aí. Foi até bom ele parar aqui, porque não ia comer os pneus todinho. Mas é assim mesmo, isso acontece. Por mais que você evite, acontece, né? Então é isso aí. Desse jeito mesmo. Ontem eu fui para o barraco, ontem, aí tem uma ligadinha na internet. Um amigo, Jair Fussanto, perguntou se eu estava lembrado dele. Oh, Jair Fussanto, esqueci de você não. Quando eu cheguei na AD, foi uma das primeiras pessoas que eu entrei em contato assim, de conversar, foi o Jair Fussanto. E ele falou uma coisa para mim, que até hoje eu não me esqueço. Quando eu cheguei lá, a gente estava na fila para almoçar, né? E ele falou assim para mim, olha, qualquer dúvida, entendeu? Dúvida aí do caminhão, do trecho aí, eu estou aqui para ajudar. Foi isso que ele falou para mim. E é aquela coisa, quando uma pessoa fala alguma coisa de bom, a gente nunca esquece. Nunca esquece. E eu não esqueci não, Jair. Estou lembrado de você. Desejo aí um abraço e tudo de bom aí para você. Entendeu? E é isso aí. O jogador também, né? O Elinaldo, Moacir, boneco. Não sei se o boneco curte internet, mas foi outro que eu fiz uma amizade e a gente ficou bem... Entendeu? Não tem tempo de ir para o boneco, não. O boneco é sempre brincando. É bem divertido ele. Mas é isso aí, Jair. Não esqueci de você, não. Entendeu? É assim mesmo. E... Apesar que eu estou longe, né? Na realidade, eu estou já no final do Brasil. Do outro lado aqui é o Paraguai. Mas aí, a gente vai se comunicando aí pelo Face. O YouTube também, né? O pessoal escreve aí no vídeo. Quando eu tenho um tempo para responder, eu respondo. E no WhatsApp. A gente vai conversando. É... O jogador até ligou para mim. É... E eu não tive como retornar porque eu estou em outro DDD. É... Se eu estiver no DDD... Se eu estiver no DDD... Oito um, eu consigo ligar para a outra operadora. Mas aqui eu não consigo. Mas aí, a gente vai conversando aí pelo WhatsApp, Jair. É... Eu vou deixar lá no message. O número do meu... Do meu WhatsApp aí. A gente vai bater no papinho aí. Tranquilo? E com Deus. E... Tudo de bom. Para vocês. Não se esqueça. E se inscrever. Curtir aí os vídeos. Comentar. Né? Porque aí incentiva mais nós fazermos vídeos aí. O dia a dia aí da nossa profissão aí. Né? Então... Um forte abraço. E... Tudo de bom. Fui!